Mãozinha pra cima gente, energia positiva gente, pra cima, pra cima, joga pra cima e gata, vem Olha ele tomando cerveja na bala e uma mesa cheia de gatas e um coração vazio Olha ele dando um batidurão, mas todo mundo sabe que o seu coração é mole pertence a mim E coreografia, mãozinha, tá aí, o que não consegue, mas eu te direi, tá aí, agora coreografia, joga a mãozinha pro lado, pro outro, fora, paga de seu tempo Ele chora, 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 ui, se manda em cima e as coleguinhas mais amadas do Brasil Agarra todo mundo, decora, pula, pula, chora do chão Olha ele tomando cerveja na bala e uma mesa cheia de gatas e um coração vazio Pula, 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 p Porra, sai, sai do chão Não para não, coreografia Chora pra cá Para de ser diferente Quando chega em casa, chora Ele chora Chora De novo Para de ser diferente Quando chega em casa, chora Ele chora Chora